Música Olá amigos, sejam bem-vindos ao TBC no Campo. Pessoal, em março desse ano, o setor agropecuário foi responsável por 82,8% do total exportado por Goiás. Os dados foram divulgados pelo ComexStat, do Ministério da Economia, e compilados pela CEAP. Ao todo, o estado registrou 986,5 milhões de dólares em exportações. O principal destaque do agro foi o complexo da soja, com quase 75% das exportações do setor. Já o complexo da carne alcançou mais de 16% do total comercializado para o exterior. Entre os produtos do complexo, a carne bovina registrou 11,8% das exportações, enquanto a carne de frango foi responsável por 3,67% das exportações. Em relação ao acumulado do ano, ou seja, nos meses de janeiro a março de 2021, a agropecuária contribuiu com 74,5% das exportações totais em Goiás. Música Música